Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Então, eu trouxe pra vocês um vídeo que eu acho que vai ser bem rápido, tá? Só exige pouca explicação sobre Prune e Garbage Collection no Proxmox Backup Server, beleza? É uma questão sobre economizar espaço quando você achar necessário, então é uma coisa até um pouco importante pra você não ter aí HD cheio de porcaria sem ter realmente um backup válido aí dentro. Então solta a vinheta e vamos lá. Bom, nós temos aqui o nosso Proxmox Backup Server, correto? E aí eu tenho aqui então meus backups e tudo mais né? Então nós temos aqui então 30 GB e tal, 4 vezes, ocupa tudo isso? Não Luciano. Por mais que eu tenha dito pra vocês no vídeo passado que tá aí na playlist, tá? Sobre como fazer backup das máquinas, por mais que pareça que o Stop seria um Full Backup, ele assim mesmo aqui, incrementa, tá? Então não, não ocupa 3 vezes 4, são 3 vezes 4 né? 1, 2 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Não ocupa 120 GB nesse caso aqui da máquina 100. E quando você vai fazer o Restore, você pode escolher só a última que ele se encarrega de fazer o que deve ser feito pra que a máquina seja restaurada naquele exato momento que você escolheu aqui, tá? Lembrando que os meus backups todos são modo Stop, correto? Se você não sabe o que é modo Stop, vai lá ver o vídeo sobre como fazer os backups pra você entender. Então bom, o que acontece é, você vem aqui, faz backup, borra backup, apaga backup, deleta backup e tudo mais e não sei o que. E aí você começa a perceber aqui que no Summary, você tá ocupando muito mais espaço do que você realmente tem conteúdo aqui no Content. Então o que acontece é que você começa a ver e querer fazer a conta, então você vê que não bate, tá? Aqui no meu caso já tá bem cheio e tudo mais, você já via, por exemplo, com 3, 4 máquinas só, com 2 backups de cada uma e mesmo somando aquele espaço delas, que não acontece porque eu já fiz esse teste, você via que não chegava 1 Tera, obviamente. As minhas vagas são pequenas, as minhas vagas virtuais. Então, depois de um tempo eu descobri o Prune e Garbage Collection, tá? Aqui não tem muito o que fazer, esse Keep Last aqui, você pode até selecionar se você quiser. Então, por exemplo, eu posso pôr 3 aqui, Keep Last, mas eu deixo em 0 mesmo. E enfim, do jeito que tá, do jeito que tava ali, sem nada, tá? Com 0, eu vou e seleciono aqui Start Garbage Collection, tá? Isso faz o que? Quando você apaga um backup do Proxmox aqui no Content, você nada mais faz do que apagar, vamos dizer assim, o índice dele aqui. Você simplesmente tira ele da sua visualização, você não apaga ele do HD, o arquivo em si não é apagado do HD. Então, quando você faz o Prune e Garbage Collection ali, é quando, de fato, o Proxmox vai apagar o arquivo do HD e liberar espaço pra você. Então, se você se encontra com o seu HD de backup lotado e vê que realmente não tá usando aquele Tera inteiro, não é nenhuma mandinga mal feita do Proxmox, é só que você tem que fazer o Prune e Garbage Collection, tá? Inclusive, você pode fazer um agendamento dos dois, tá? Pra você poder não ter que se preocupar com isso. Eu não faço porque o meu servidor de PBS só é ligado quando eu quero fazer backup. Depois é desligado, então também não tem backup automático. Vocês vão ver isso quando eu citei lá no vídeo de como fazer o backup das marcas virtuais, correto? Então, Luciano, mas qual é a diferença de Garbage Collection e Prune? Então, é o seguinte, Prune, ele vai deixar você escolher quantos backups você quer guardar e daí pra frente ele vai começar a apagar, tá? Então, você pode, por isso, selecionar aquilo ali. Garbage Collection já é o seguinte, ele vai apagar o que ele vê que foi verificado e não deu certo. Então, você lembra aqui que no Content nós temos o Vzinho de verificação, né? Verify a máquina que estão, por exemplo, no grupo All Goods, ou seja, todas as máquinas estão boas. Mas, no caso do 4004 aqui, nós temos uma fail. Então, se eu mandar fazer o Garbage Collection, ele vai apagar aquela fail porque ele viu que ela está falhando, tá? Então, você pode, no Prune, selecionar isso aqui que você quer, correto? Pra você poder saber quantas manter. Keep Lash são as últimas, tá? E o resto aqui é autodescritivo. E o Garbage Collection vai apagar as que são falsas. Inclusive, o Proxmox, ela disse pra você que, pelo menos uma vez por mês, você deveria fazer no backup, então, porque, obviamente, a HD estraga e, por mais que o dado foi verificado esteja bom, ele pode ver e vir a ser verificado com o tempo por causa do desgaste do HD, tá? E, pra isso, serve o Verify Jobs, tá? Que você pode adicionar aqui quais serviços você vai verificar com a MaxDeft, etc e tal, diariamente, ou com a sua frequência, pra você estar verificando, reverificando esses backups aí, pra ver se eles não começaram a ter algum problema por causa de dano no HD, tá? Eu não sei se algum outro tipo de dano poderia interferir nisso, mas, enfim. Então, galera, é isso aí sobre o Pune Garbage Collection. Pra mim foi muito importante saber isso, aprender isso, porque, claro, eu já tinha um HD super cheio, só que não tinha, de verdade, um tera dentro dele que eu tinha selecionado pra manter. Então, ele tava cheio, mas ele tava cheio de coisa que eu não queria. Com o Pune Garbage Collection eu fiz um procedimento e ele simplesmente esvaziou, mantendo só o que eu queria que fosse mantido, pra eu ter mais espaço pra fazer novos backups, correto? Então, espero que vocês tenham gostado, galerinha. Espero que tenham gostado vocês e até a próxima.